Música Salve rapaziada, firmeza, começando mais o videozão daquele jeito Hoje o palco vai ser Vila Guilherme, famosa VEG aí onde o Cássio e o Fábio normalmente resgatam as pipas Lugar top, então começando esse video aí já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Pra ajudar a bater os mil inscritos, já deixa aquele likezão no video que o video vai estar top E eu vou gravar o caminho pra vocês, fazer um videozinho diferente, firmeza? Tamo junto, valeu! Música Parece que tá vazio né rapaziada? Parece que tá vazio, mas vocês vão ver Daqui a pouco aí, vou contar o céu já, tá? E esse é o... Vem tá meio que pra lá, então não monta mais que o primeiro aqui Fica aí ó Música 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 É rapaziada Então tamo aqui na VEG Vixe Logo pipa nazista aí ó Pô, não sei o que deu Isso aí louco E ó, tanto de pipa, rapaziada, cadê? Música 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 Mas é pipa demais ó Música É muito pipa Música 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 Tem vários, tem vários Música Música É vazio, tô com os dois desenhos aqui ó Música 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 Pena que tem o fio pra atrapalhar Música Ixi, o branco foi ó Música Música foi, bateu na linha do outro lá atrászão, aqui, ó. Ó o outro aqui, ó. O Itaiua parou, mano. Na verdade, isso aqui veio de trás mandado, rapaziada. Me enganei, o Itaiua parou, não. Olha, a cara tá ficando aqui, ó. E acho que o cara vai tacar com o na linha mesmo, hein. Cortou. Cortou, ó. Ó lá, vamos ver que isso vai dar bom. Colocou pra rodar. Rasgou o pipo, mano. E rasgou o pipo do aparo do cara, ó. Ixi, tá na linha da raviola, ó lá. Ai, o cara tentou pra dentro do outro. Vamos ver se ele vai parar. Tá comendo menos, tô meio seguido, tá, família. Aí, rapaziada. O pretinho aqui, ó, tentando pegar ele, ó. O pretinho tá rápido, hein, família, ó. E aí, ó. Nossa, ele ganhou a mão do vermelho. Ixi, vem tá no vermelho, sem querer. Ixi, vem tá no vermelho, sem querer. Olha lá, ó. O melhinho aqui, ó. Porto lá, os caras lá. Tá ali na rua, na verdade, aqui, ó. Mano do melhinho da árvore aqui, ó. Nossa, só passou aqui, ó. Cê louco, só passou. Aí, ó, de novo. Penteando. Ixi, vai dar tudo pro cara. Vai voar em três. Ah, nem deu tempo de contar. Cê é louco. Uiii. Aí, ó, X que deu um passadão agora, pouco no laranja e marrom, acho. Só o tuco. Ó, tem um isolado atrás do cara lá. O cara nem tá vendo, ó. Ó lá. Pegou ainda. Esse cara não vai deixar o mano erguer aqui, ó. Ó lá. Ó lá, ó. Ai. Bateu no muro. Cruzinho encerrou ele. Esse cara vai cortar o outro lá. Já cortou o outro ali, ó. Tomou lá. Esse cara lá cresceu, ó. Rapaziada. Ó o taqueadão, ó. É, quem gosta de pipa taqueada, ó. Bonitão, hein. Realmente, meio G aqui, mano. Só pipa da hora, ó. Vai abrir. Passou o pretinho agora. Ixi, o pretinho vai pegar o cara. O cara nem tá nem vendo lá, ó. Viu agora, ó. Viu tarde demais, ó. Tá vendo? Já parou. Sai de baixo do fio aqui. A guia é passada aqui, ó. O cara erguendo mais aqui, ó. Louco, esse estrelão aqui, ó. O vermelhão ali tá roubando a cena, hein. É aí, ó. A bagunça. Ixi, branquinho pegou na rabiola. Ah, pelo menos os caras saíram da rabiola. Ó o Cruz se envolvendo na bagunça. Ixi. O bom é que aqui, rapaziada, pelo menos os caras têm noção. Os caras pegando a rabiola tentam sair. E em muito lugar tem muito cara que puxa, né, mano? Faz embrameira essa aí, louco. Ou tenta cortar a rabiola de propósito. Mas, ó. Aqui, ó. Relo aqui, ó. Tchau, branquinho. O cara cerrou. Parceiro João, num toque do barulho, ó. Aqui, ó. O carro passou, levou mais da metade da rabiola, mano. Segura aí, João. Passou. Aí, ó. Estou ganhando a rabiola aqui. Não é pena que o carro levou mais da metade da rabiola, hein? Aí, acabou que tem minha mão, hein? Eu soltei. Aí, ó. Olha a linha do branquinho aqui, ó. Você é, louco? O que eu falei pra ele aqui, mano? Olha lá. O Cruz cortou isolado lá, rapaziada. Cortou o João aqui. Cortou na minha mão, né? Tá desbicando pra ver o Pipa. Infelizmente, o cara cortou a gente aí, ó. Olha o relo aqui, rapaziada. Vai entrar na mão do Cruz, ó. E aí, bateu no Cruz aqui, ó. Já foi, já. Olha, vai cair em cima da sua. O cara vai ter que colocar pra rodar. Dá, mas acho que dá. Põe pra rodar, põe pra rodar agora. Olha a confusão. Foi o amarelo. Foi o amarelo. Aí, foi o rosa também. Você é, louco? Olha essa cena. Hoje o amarelo foi também. Foi o amarelo. Foi o amarelo da. Você já tá com bem menos, filho. É grande. É de um metro. Olha lá. Não, é porque tem uma linha ali, ó. Mas a papai... Olha ali, a linha ia cair em cima da linha. Olha essa cena, família. Nossa, esse aqui é pequeno, mano. Esquetei em cima, né? Você falou? Mas a papai tesoura vai ser estrada, hein? Você não dá uma cota vizinha. Olha lá, deixa o cara... O cara vai batendo pra mão dele, João. Olha o cara jogando em você, ó. O preto, tá vendo? Bate pra mão dele, bate pra mão dele. Olha lá, serrada. Toma uma serradinha. Fala comigo, João. Serrada não falha pra mão, filho. O cara largar, esquece. Não falha. Olha o Bob Esponja da Chopin. E aí, rapaziada. O Bob Esponja da Chopin. Alguém parou o pipa pra ele pinar. O filho da puta. Cruizão top, a violinha de seda. Fica pesado. Ai, caralho. Olha lá. Aê, João. Tá moscando aí, ó. O cara te cortou aqui, ó. Saiu no vídeo aqui, ó. Com esse jerequinho. E aí, o Bob Esponja da Chopin. E aí, rapaziada. Olha lá, ó. Não, tem o Patrick também. Ei, Patrick. Ei, Bob Esponja. Bob Esponja, eu cortei um, Bob Esponja. Ei, Gary. Gary. Olha o Gary. Ei, amiguinho. Eu sou seu amiguinho. Ó, esse cara é, é bobo. Não faça o vídeo que eu peguei a buchinha de lavar a louça da minha esposa, hein. Olha lá. Chega aí em casa. O bagulho tá lã. Isso aí é louco. Esse corte estrala. E aí, rapaziada. Então, tamo aqui na AVG. Quero agradecer aí. Já passamos de 900 inscritos. Daqui eu fiz pra quando bater esse 900, mas passou muito rápido, né, rapaziada. Eu vou arquecer aqui na AVG. Vamos ver se vai dar bom. Tô se um cinco desse. Comprou? Ó que vamos. E aí, rapaziada. Vou pegar a força a pipa dele. Amor, né? Eu já fui. O Serginho tomou a réla aí, ó. É, rapaziada. A equipinha de vocês aí, ó. Já tá indo pra alegria da chipa. Aí, rapaziada. Os caras param aqui, ó. Deixa eu focar pra ver se consigo ver. Parece aqueles caras de gato lá que os caras no barulho faz. Aí, ó. Desenho do pito. Né, não? É cheio de bolinha, ó lá, rapaziada. Top, hein? Vai, rapaziada. Ela aqui, ó. Pretinho tacando, ó. Tá tacando nos dois, ó. E vai tomar uma barrigada invertida, ó. Ixi, agora direito no laranja. Xizão. Ixi, já vai... Depois de girar, já foi. O cara... O cara colocou pra dentro. Tchau. E aí, rapaziada. Essa cena aqui, ó. Ela saiu do chão ainda. Bonita, hein? Ó. Não deu a tava lá no chão ainda, ó. E aí, rapaziada. Malvadão aí, ó. Isso aí, louco. Lá também da rabiola. Tá sem rabiola. Comprei, é só essa daqui, ó. É, louco. Sem zoom, rapaziada. Até deu zoom. Acabou aqui, ó. Malãozinho com o bebê.